Salve, rapaziada! Nem vou perguntar se tá tudo bem, porque não tá, né? Que porrada que a gente levou, hein, mano? Caralho! Que porrada! Eu juro que eu não tava esperando isso, eu achava que o Atlético poderia perder, empatar. Cheguei a comentar com vocês no pré-jogo, né? Mas o que aconteceu, nossa senhora, velho! Nossa senhora! E é uma derrota que é difícil passar, né? É aquela derrota que fica, aquele soco que marca. Não é uma derrota que a gente vai olhar pra frente e vai falar Ah, vamos dar dois passos e esquecer o que aconteceu. É uma derrota difícil de esquecer, cara. E acho que é uma derrota que tem que ser dolorosa mesmo, porque ela escancara muita coisa, né? Ela escancara a falta de competitividade em muitos momentos. Ela escancara fragilidade mental. Ela escancara tudo que foi 2023, né? A impressão que eu tenho é que o torcedor do Atlético e o próprio Atlético não aguenta mais 2023. Eu vim até com essa camisa, que eu acho que é uma péssima notícia de 2023, vamos ser sinceros. Longe de ser uma camisa bonita. Então, assim, eu tô pensando o que aconteceu de bom nesse ano. Não sei se o título paranense foi algo bom, mas beleza. Vamos botar ali o título paranense invicto e tal. É uma conquista na temporada. Mas desde então, acho que é importante a gente passar em primeiro na fase de grupos da Libertadores. Uma Libertadores que a gente nem sabe se vai estar lá na temporada que vem. Dessa derrota, cara, é uma derrota que marca, velho. Então, acho que dá pra botar na lista também de coisas boas que aconteceram. No Campeonato Brasileiro, algumas vitórias muito pontuais, cara. Inter fora de casa foi maneiro. Os jogos contra o Flamengo foram maneiros. A virada contra o Coxa foi maneiro, mas também, assim, a gente conta nos dedos. A gente volta a ganhar em São Januário. A gente literalmente conta nos dedos. Na Libertadores, a gente é eliminado de maneira vexatória. Na Copa do Brasil também, a gente poderia até ter feito algo melhor, mas não conseguiu. Então, assim, cara, é difícil. É difícil. É uma temporada que é difícil elencar coisas positivas. Mas se a gente começar a elencar coisas negativas, a gente vai ficar o vídeo inteiro aqui falando. Então, assim, é uma temporada desgastante, mano. Temporada que o torcedor do Atlético, em nenhum momento, ele viveu um momento de alegria, cara. Seja em questão de desempenho, seja em questão de resultado. Acho que em questão de resultado, até a dupla dos Inferno, Turra e Filipão entregaram, talvez, um pouco mais. Principalmente pela classificação ali na Libertadores, nas Copas, aquela classificação contra o Botafogo. E desempenho, Wesley entregou um pouco mais, mas nada muito acima da média, né? Nada muito que a gente possa olhar assim e falar, caralho, é o Atlético. Dá um certo medo de voltar a ser o Atlético sem o H, né? Voltar a entrar numa fase ali meio complicada. E, pô, são centenas e centenas e centenas de erros que nos trouxeram a esse momento tenebroso, né, mano? Acho que dá pra chamar assim, momento tenebroso. Porque, porra, vamos parar pra pensar. Montagem de elenco. No começo do ano, a gente ficou naquela porra de manter base, manter base. E, no final das contas, era uma mentira absurda, né? Era uma mentira deslavada, essa história de manter base. Então, do time do ano passado, a gente perde os dois laterais. Quem não, dono, a gente perde o zagueiro. A gente perde peças importantes do meio pra frente, como o Vitinho. Até mesmo o Matheus Fernandes da vida, cara. Que é um jogador aí que tá fazendo um campeonato brasileiro brilhante, sabe? Então, foi uma mentira. Assim, o Atlético até trouxe alguns bons reforços. Mas outros também bem abaixo da média. Regada, Thiago Andrade. Regada até que foi bem no clássico, né? Então, assim, é um pouco desgastante essa parada de tá esperando o reforço, o reforço não vir. Aí você tem, sei lá, um tempo com técnico. Aí, porra, muda de técnico. Aí não contrata diretor de futebol. Até hoje, o Atlético não tem um responsável por diretor de futebol, sabe? Até hoje o Atlético não tem um responsável por diretor de futebol. Então, assim, é um cenário que é desgastante, cara. Muito erro, muito erro, muito erro. Enquanto isso, o torcedor atleticano, que sonhava com a Libertadores, viu o vexame na Libertadores. Aí, porra, não deu nem três meses vexame no Atletiba. Eu não considero o Flamengo um vexame, mas aparentemente a temporada do Atlético como um todo foi um vexame, né? Porque eu não gosto nem desse discurso. Ah, poderia ser melhor, óbvio, que poderia. Mas, será que a gente fez por onde? Será que o Atlético fez por onde ter uma grande temporada? Ou o Atlético, ele confiou que o projeto ia levar sempre pra frente? Deixou os bastidores se desorganizarem em diversos momentos? E achou que ia competir pelos títulos igual fez nas temporadas passadas, sabe? Deixou o futebol na mão de gente que, pô, não tinha mostrado capacidade pra comandar o futebol do clube, velho. E eu tô falando do Filipão também, sabe? Muita gente, assim, acredita que o Wesley não era um técnico pra assumir o Atlético, como eu também não acho que o Turra era esse técnico pra assumir o Atlético. Então, assim, é quase que um consenso que o Atlético não contratou um técnico condizente com as suas ambições e sempre um discurso de teto salarial e perde oportunidades de mercado, sabe? Gabi Milito desempregado, Fernando Gago, que eu nem acho espetacular, mas, enfim. Acho que era um técnico que agradaria gregos e troianos, né? Porque, assim, eu acho que o Atlético, ele precisa desse cara. Nem entrando no mérito do Wesley ser bom ou não, mas eu acho que o Atlético, ele precisa desse perfil de treinador. Que é um cara inquestionável, cara. A gente falou durante muito tempo que o Atlético precisaria de reforços de peso. E a gente nem imaginava esses reforços de peso chegando. Até que chega um Fernandinho. Tá mal também, hein? Mas tá na hora de chegar esse treinador pra ser inquestionável, sabe? Não é um treinador do porém. Ah, mas porém. Ah, mas porém. Ah, mas porém. Eu posso gostar do Wesley, você pode gostar do Turra, sei lá quem pode gostar do Alberto. Mas, no final das contas, esse cara acima da média não chega. Não. E aparentemente não vai chegar até o fim da temporada também. Aí é mais tempo na mão de um profissional que não vai tocar o projeto em 2024. Fica difícil. Fica difícil. Eu não vejo o Atlético construindo alguma coisa. Eu vi até esse jogo, mano. Mas eu fiquei bem desmotivado nesse confronto contra o Coritiba. Pegar o pior time do campeonato. E assim, não oferecer perigo basicamente nenhum, cara. Em nenhum momento. A postura dos jogadores também precisa ser cobrada. Acho que o Wesley tá tomando muita porrada. Algumas com justiça, outras, enfim. Mas os jogadores, eles também precisam entrar num cenário ali de cobrança. Precisa entrar num cenário de questionamento. Precisa entrar num cenário de ir. É essa a postura que eu quero ver do Canobi. É essa a postura que eu quero ver do Fernandinho. É essa a postura que eu quero ver do Thiago Heleno. O Thiago Heleno foi engolido pelo Luis Limani no gol. E olha que eu acho que foi o jogo que o Wesley mais errou em posicionamento. Cara, é um sentimento foda, mano. É um sentimento foda. Acho que a gente tem tudo pra... Pra ser um clube referência no Brasil, sabe? Mas 2023 não foi o nosso ano. Em 2023 deu muita coisa errada. E eu acho que a gente tem que começar a questionar as pessoas que comandam o futebol do clube, cara. Porque foi um ano importante jogado fora. Então, assim, basicamente jogado fora, né? Um ano antes da... Um ano antes da... Do centenário do clube, né? Então, assim, um ano que tinha toda uma expectativa. Tinha toda uma esperança de ser um ano acima da média. E não foi, né? Muito pelo contrário. Foi um ano de vexamos. O ano do Atlético fica marcado principalmente por vexamos. Então, assim, essa questão de expectativa e realidade... Puta merda. É, rapaziada. Eu não aguento mais 2023, velho. Eu quero recomeçar, sabe? Eu tô com saudade da esperança que eu tinha ali no começo da temporada com o Turra. Que o Turra ia fazer o time jogar diferente. Que o Turra ia isso. Que o Turra ia aquilo. Abandonar algumas... Algumas convicções ali do Filipão. No final das contas, não fez porra nenhuma. Mas eu tô com saudade da esperança. Porque toda esperança que eu tenho com o Atlético nesse ano, eu me fodo. Esperança de libertadores, esperança de clássico, esperança de ver um futebol melhor. Esperança nos treinadores, sabe? Difícil, mano. Difícil. Bem difícil. Bem difícil mesmo. Isso porque eu tô longe. Me solidarizo com vocês. No fundo do coração. Me solidarizo com vocês. Enfim, rapaziada. Tamo junto é a nós. Forte abraço. É isso. Valeu, 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 valeu.